Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo sobre o que vai acontecer na novela A Que Não Podia Amar? Então se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Também você pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Você vai acompanhar e seguir mais novidades sobre a novela A Que Não Podia Amar. Eugênia Silva Nos próximos capítulos da novela A Que Não Podia Amar, Rosaura empenhora suas joias e contrata um advogado para que a ajude a recuperar o dinheiro que Ana Paula tem direito por ser filha de Frederico Galvão. Maria e Daniela se surpreendem ao entrar no quarto de Miguel e a encontrarem ensanguentado na cama, pois cortou suas veias tentando se matar. Rosaura se encontra com Rogério e lhe conta tudo o que aconteceu e se alia a ele para preparar uma armadilha para sua sobrinha. Rogério diz a Rosaura que quando Ana Paula estiver com ele, lhe dará um cheque para que compre uma casa. Os olhos dela brilham de ambição. Gustavo reprova Ana Paula por não ter se casado com o mesmo homem que Mercedes a viu beijando. Gustavo e Ana Paula discutem fortemente. Ela diz que já não são nada, que está cansada de tanta desconfiança e por isso vai embora de sua casa, mesmo ele tentando o impedir. Rodrigo diz a Bruno que já está com tudo pronto para se livrar de Gustavo. Ana Paula avisa a Rosaura que terminou com Gustavo. Rosaura diz a Rogério que Ana Paula não pode saber que estiveram em contato. Rogério se emociona por pensar que em breve voltará a estar perto de Ana Paula. Mais tarde, Ana Paula e Marquinho estão na igreja quando Rogério chega e o surpreende. Fora da igreja, Ana Paula e Rogério conversam. Este furioso diz que ele não matou Gustavo. Ana Paula se delata ao deixar escapar que já sabe que não o mandou matar. Rogério a pega com força pelos braços e pergunta a grito se ela esteve com Gustavo. Rogério é avisado que Miguel tentou se matar e convence Ana Paula a voltar para a fazenda. Rogério desabafa com Maria. Ela fica assustada com a raiva que ele transmite e diz que o ciúme não é um bom conselheiro. Rogério está furioso por saber que sua mulher esteve com outro homem. Daniela escuta tudo escondida e teme o que pode acontecer. Aproveitando que Rogério estará concentrado em Ana Paula e em sua vulnerabilidade, Cíntia e Vanessa planejam se vingar dele. Ana Paula recrimina Rogério por ter deixado seu irmão Miguel trancado tanto tempo e o acusa de ser culpado por sua tentativa de suicídio. E ainda que o fazendeiro prefira ficar em silêncio, Maria tenta convencê-lo a dizer que fez isso para evitar que o rapaz tivesse contato com bebidas alcoólicas. Ana Paula se encontra com Daniela na fazenda. Elas conversam sobre como Miguel está vulnerável. Daniela menciona que Ana Paula e ele não são filhos do mesmo pai. Miguel escuta e se surpreende. Gustavo marca um encontro com Rogério. E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela Aquino Podia Amar? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece e acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!